A Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão promete empenhar-se no reforço do combate à violência baseada no gênero. Resistaram-se em 2019 mais de mil casos de violência baseada no gênero. Hermera, Cova Lima e Lequisá são municípios com mais casos. A Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão lançou esta terça-feira ações de sensibilização sobre a questão em parceria com o Ministério da Saúde e a organização Warficion. Este ano, devido à situação pandêmica e orçamento, não realizamos pesquisas em todo o território para identificarmos casos relacionados com a violência baseada no gênero. Esforçámonos o máximo possível para combater a violência em Timor-Leste. Encorajamos as mulheres para que sejam fortes. Quando houver um orçamento suficiente, vamos promover mais campanhas contra a violência baseada no gênero até nas áreas mais remotas. Já o Ministério da Saúde disse estar disponível para apoiar as grávidas que foram abandonadas pelos parceiros com prestação de cuidados de saúde. Existem atualmente várias organizações, como Alfela e Focupers, que estão a prestar apoio a mulheres e crianças. Estes organismos apostam ainda em ações de capacitação para permitir uma participação nativa das mulheres na vida política. Dulcia Tilman, Agostinho Neno, na reportagem.